Uma ação policial em Alpercata terminou com a prisão de dois rapazes de 18 anos no bairro Vila Eugênio Franco. Drogas foram encontradas dentro de uma sacola e outros materiais ilícitos na casa dos suspeitos. É isso tudo aí, olha lá. Dinheiro, sei o que, balança. Olha lá, o cabo Antônio Silva Neto, ele participou da ocorrência e tá os detalhes. Põe o cabo Neto pra falar aí. No patrulhamento na Vila Eugênia Franco, em Alpercata, abordamos dois indivíduos que, ao visualizarem a criatura, tentaram se esconder atrás de uma caminhonete. No momento que um deles dispensou um colo, uma sacola, e, após feita a abordagem, constatamos que na sacola tinha uma substância prensada, esverdeada, semelhante à maconha, e demais providências foram feitas. Na casa de um foi arrecadado uma avalanche de precisão, 2.400 em dinheiro, e três outras porções de substância esverdeada, semelhante à maconha, e os dois foram levados para a delegacia de plantão, para demais providências.